Os piratas, o rei da embarcação Vou navegar Cumprindo as ordens do meu capitão Capitão Chaca vem dançando com a galera É desabertura, é pura emoção Olha a onda Vai te molhar, vai te molhar Vai sacudir, vai a bola Vai te molhar, vai te molhar Vai sacudir, vai a bola Molhou o seu rostinho Cheio de espinha Molhou a barriguinha Toda a fase da Molhou o seu pezinho Pé de atleta Molhou o seu rostinho Molhou a barriguinha Molhou o seu pezinho Que chupé Molhou todo o copinho Que chupé Balança braga Balança braga Sacudinho tremeu É desabarado Balança braga Balança braga Sacudinho tremeu É desabarado É desabarado Camilão Andou O mar do seu cincinho 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 Andou na plancha Andou na plancha Cuidado Jesus, é um trabalho gostoso Onda, onda, olha a onda 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 Se elas andam na prancha Na bicicletinha também Simba! Ela tá de saia De bicicletinha ou a mão vai ru Ela tá de saia De bicicletinha ou a mão vai ru Então é a onda, tapa na calcinha Ela tá de saia De bicicletinha ou a mão vai ru Então é a onda, tapa na calcinha Ela tá de saia De bicicletinha ou a mão vai ru Então é a onda, tapa na calcinha E dá um arrepio quando ela sai Pedal, um tomadinho Uma mão na frente que tá sempre atrapalhando Parece que ela tem medo de vir Que tá voada E isso que ela não pode tapar Quando ela se pira Eu não aguento mais essa situação Vamos viver a geral Quando tira essa mão Quando ela sai e vem pra rua Eu não aguento mais essa situação Eu quero ver a outra sua Ela tá de saia De bicicletinha ou a mão vai ru Ela tá de saia De bicicletinha ou a mão vai ru Então é a onda, tapa na calcinha Eu disse que ela tá de saia De bicicletinha ou a mão vai ru Então é a onda, tapa na calcinha Ela sai de saia De bicicletinha ou a mão vai ru A galera não conhece Vamos fazer o rock'n'roll então Vamos fazer o rock'n'roll Vamos fazer o rock'n'roll Vamos fazer o rock'n'roll